pra você? Como que tá aí agora? Legal. José, fica à vontade, viu? Tô aqui pra te ajudar com muito carinho, viu? Na verdade, o senhor tem a posse desse imóvel já há muito tempo? Eu estou na posse, eu estou vendo o meu nome, morando nele, mas, portanto, eu sei que a luta dá um quadrinho de ele, mas eu nem estava aqui, trabalhei à noite, não é só que eu faça algum trabalho, entendeu? Eu recebi isso, então, quer dizer, nesse horário, eu tô sabendo que a luta se tornara alegreando o meu nome. Hoje, a ligação, ela tá falhando um pouquinho, né? Tá falhando um pouquinho a... Parece que agora melhorou um pouquinho, viu? O senhor me repete, o senhor me repete? O senhor me repete? Vou pedir pro senhor repetir pra mim, viu? Deixa eu tentar, eu vou pedir pra ligar no vídeo do WhatsApp, deixa eu ver. Vamos tentar, talvez fique melhor, né? O que o senhor acha? Tá dando um delay, não tá? Deixa eu ver aqui, simultâneo. Ó, vamos ver. Ah, se eu me mutar, aí eu consigo ouvir melhor o senhor. Vamos tentar aqui, ó. O senhor pode falar, eu vou mutar, eu desmuto pra falar, tá bom? O senhor tem quantos anos de posse desse móvel? Olha, esse móvel eu comprei no final do ano passado. É, eu comprei numa imobiliária, eu... Todos os herdeiros passaram, tudo correto, né? Tá registrado, tudo. Tá tudo legalizado. No mesmo caso, que o ADN tem uma... É irregularidade das boleais, né? Agora, o que que é importante o senhor saber? Agora, voltou. O senhor consegue fazer os campeões um dia de posse, um mês, um ano? Isso é possível no Brasil, mas aí o senhor tem que usar a tese da soma da posse. Ou seja, o senhor vai usar a tese da posse de quem lhe vendeu. Entendeu? Eu não tenho que entender, eu sou... Eu não tô proprietário, não importa. Tá. Eu sou... Eu sou proprietário essencial, né? Ah, o senhor tá na matrícula do móvel, né? Isso. Deixa eu ligar pelo WhatsApp, que tá me dando muito retorno aqui. Só um minutinho, tá? Tá. 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 Tá.